Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área, Minha Coroa é o Nome do Som. No final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play. MC Neguindo, Cacheta, CBzinho, Kelvinho e Hariel, só monstros. DJ Boy na produção, só monstros. DJ Victor também, só monstros. Quer fazer o jogo virar, trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa, ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar. É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa, prometi pra ela que a fazer o jogo virar, trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa, ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar. Vintei pra o tempo, enfrentei todos os contratempos e parti pra repente, eu fui mais eu no meu veneno. Dentro dos pensamentos a melhora pra minha coroa nunca falta, fui desenvolvido, a tal da tag vai chegar, mas nunca foi meu foco. Sei que a bandida é interesseira e nunca foi negócio, deixei ela de boca aberta igual jacaré da minha polo, mas ficar não posso. Só que ficar não posso, então não foi demais, saúde, paz, família, amigo, tá priorizado. Mãe quando der cê tá ligado que nóis tomam deste lado, forte abraça aí, nóis vai mandar daqui, que nóis não pode parar, não pode ir pra queixar. De peão na favela, hoje o torpedão não vai botar pra celeira, ó nóis de naveira, minha mãe já guerreira, olha seu filho como ele tá. Eu boto um sorriso na tacara, ó que o dia tá lindo, o vento tava na beira de um face-to-face. E o mudão tá aí, pra quem quiser baixar, quem não quiser nem vá, só faz favor de não atravessar meu caminho. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que nóis investe e foge pra depois contar no giro. O foco é o cofre da família, é o sorriso, então sem boi paloque esses nós tirados de giro. Eu gosto muito do Kelvin, mano. Bravo. Tá uma porra. Uou. Tá preocupado se é sua neta dentro da piscina, te pego na janela olhando a paisagem, te pego e abraço, tá pensando que é miragem. Feliz que aqui que cê vai ver se não é verdade, vem se fazendo um rime, não fazendo trairagem. Boa. Vem se fazendo um rime, não fazendo trairagem. E o Caixeta é brabo demais também, né mano, tá louco? É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte com a dos meus trambos vingar É que faz o tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fazer o jogo virar Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte com a dos meus trambos vingar É nóis que faz a tradução de uma realidade E fez virar introdução e um funk consciente Mas consciência em certas horas é insanidade Nasci chorando pra morrer, vendo os meus sorridentes Estruturando cada vez mais meu alicerce Tô empenhando e cada vez mais me motivando Vida me traga com luta, só o que nós merece O resto é lucro e nós segue xingando E só sempre plantando bem, nunca plantando nó E sem julgar ninguém, já que eu não sou melhor Deus me diz quem é quem, eu só vejo o pior Pra quem não quer meu bem, mas vai cair que nem efeito dominó Cameta brava do Hariel, hein mano? Impressionante esse menino Só um foda, mano Muito bom o som, mano Os meninos aqui mandaram todos muito bem O clipe também ficou foda Vem cá aqui na voz, família Opa, vamos lá A música é a minha coroa aí, mas... Eu particularmente lembro já a minha parte, tanto a parte quanto o refrão Fui puxando, mas... Como eu moro em São Paulo hoje, né? Assim, tenho residência na Baixada, que minha mãe mora lá E tenho domicílio em São Paulo Então vivo muito distante da minha mãe Eu que fiz essa escolha Pra mim estar mais distante, mas também dando a melhora pra eles, né? Hoje, do que a gente vivia dez anos atrás, melhorou muito na sua vida Graças a Deus, tanto a minha vida quanto a minha mãe E não posso nem falar que foi graças à distância, né? Mas foi graças à minha força de vontade também E a minha luta que é constante E hoje não é diferente Então a música explica um pouco disso aí Da distância, mais que tô distante Mas que tô procurando uma melhora pra gente também E hoje eu consigo entender a distância que ela sempre teve de mim também Que antigamente a gente, quando é mais novo, a gente cobra um pouco, né? Do nosso pai, da nossa mãe de estar distante E hoje eu entendo que... Às vezes a gente tá distante, mas é... Eu entendo que ela tava buscando a nossa melhora também Que nunca faltou nada, né, mano? Eu falo que eu passei muita vontade quando era mais novo Mas eu nunca passei fome E eu vou nessa luta hoje Pra eles não passarem a vontade que eu passei E enquanto eu estiver por aqui Independente da distância A gente vai ser a mesma batida sempre E a coroinha tá ligada Rapaziada também veio na mesma batida CBzinho Ariel E... O Kelvinho, né, mano? Os caras vieram na mesma batida aqui Explicando um pouco da vida deles também Então eu espero que vocês gostem da música Minha Coroa Que é... Dizendo pra você dar mais valor pra sua coroa também A gente tem que buscar a nossa melhora E não depois que a gente alcança a nossa melhora Nós queremos sair fora do barraco e deixar a coroinha sozinha Que sempre foi o malu todo, tá ligado? Por isso que eu bato nessa tese aí De... Tudo que eu vou fazer Tem que vir sempre melhor pra minha mãe também Se eu tô num carro legal Minha mãe tem que tá num carro legal Se eu vou pra casa legal Minha mãe tem que tá na casa dela legal também E através do meu trabalho Graças a Deus Eu venho acontecendo isso daí, mano Que eu venho buscando Vem acontecendo A distância às vezes bate a saudade Bate aquela saudade daquele rangão também Que o tempero da coroa não tem outro, né, mano? Na vida Mas a gente vai aí superando essas paradas aí Vambora Mandando marcha no trampo E respeitando a coroa sempre Vamos juntos E respeitando a coroa sempre Tá aí, né, mano? Minha coroa Neguinho do Cacheta CBzinho Que é o Vinho Hariel E a produção musical também Ficou altíssimo nível DJ Boy DJ Victor E DJ Jorgin também Estava na produção desse som, né, mano? Só monstros Da cena do funk, né, mano? E o tema dessa música é um tema muito forte, né? Minha coroa Minha mãe, né? E sempre falar de mãe Eu acho algo muito forte, né, mano? Muito emocionante, né? Eu fico muito feliz Quando eu vejo MCs da cena do funk Cena do trap Da cena do rap Falando das suas coroas, né? Homenageando as suas mães, né, mano? Eu acho isso muito legal E realmente eu fico emocionado, né? Mano, tem nem o que eu falar Depois do que o Neguinho do Cacheta Já falou pra nós aí No final da música, né, mano? Eu achei legal porque ele falou ali, né? Respeite sempre a sua coroa, né, mano? Valorize a sua coroa Não adianta você estar numa melhora, né? Aí quando você estiver bem Você sai de casa Vai morar numa mansão Num apartamento Enfim, num casarão E deixa sua mãe lá No barraco, né, mano? O Neguinho do Cacheta falou aqui Se eu tô num carrão Minha mãe vai andar num carrão Se eu tô numa casa legal Minha mãe também vai ter uma casa legal Aí você pode falar Ah, Julião Mas todo mundo faz isso pela mãe Negativo Negativo Eu já ouvi histórias De MCs na cena do funk De MCs na cena do rap Do trap, mano Que estão bem, né? Que você vê postando Nas redes sociais aí Morando em mansão Né? Festa com mulheres Drogas Bebidas Ostentando em lanchas E a mãe mora num barraco, mano E isso acontece E isso existe Mas, mano Vamos seguir a ideia aí Do Neguinho do Cacheta, né? Se eu vou andar num carrão Minha mãe também vai andar Se eu vou ter uma casa boa Minha mãe também Vai ter uma casa legal E eu achei legal aqui também Que o Neguinho do Cacheta diz Eu nunca passei fome Eu passava altas vontades Já falei isso aqui no canal várias vezes, né? Eu também nunca passei fome Graças à minha mãe Como diz o Neguinho do Cacheta, né? Nós passávamos muitas vontades, né? Por exemplo, refrigerante Era só final de semana E olhe lá, né? Iogurte Chocolate Isso tudo era muito regrado Não era sempre que a gente tinha E quando tinha era festa, né? Mas fome, fome Graças a Deus Eu também nunca passei Graças à minha mãe Graças à minha coroa, né? Que sempre trabalhou Como empregada doméstica, mano E nunca deixou faltar nada pra mim, né? E eu também reconheço isso, né, mano? E reconheço que minha mãe Realmente é uma heroína, né? Eu fico vendo o povo Puxando o saco de político aí Mito Mito É o Mito Ele é Mito Porra de Mito, caralho Mito é minha mãe Como eu disse Trabalhou de empregada doméstica A vida inteira Nunca deixou faltar nada pra mim Mito é sua mãe É seu pai É a rapaziada da sua família Que sobrevive Apesar das dificuldades A maioria de vocês Que estão me assistindo agora É você mesmo aí Você nunca passou fome Graças a seu pai E sua mãe Então eles são mitos Não é porra de presidente Que a galera fica chamando de mito aí, não, né, mano? Com um assunto eu já vou entrando em outro aqui Porque eu fico revoltado Então tá aí, né, rapaziada? Mas todos foram brabíssimos no som, né? CBzinho Kelvinho Neguido Cacheta Hariel Caneta braba demais Eu fico impressionado com o Hariel, né? E a produção musical, como eu disse, né? DJ Jorginho DJ Boy DJ Victor Clipe altíssima produção também Da GR6 Explode Beleza? E eu já falei Foi demais Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Me segue lá no Instagram Julião Cardoso Segue lá, rapaziada Nunca te pedi nada, beleza? Estamos juntos Um abraço É nóis